MÚSICA Compreendo-se que o poder me afastou E cheguei a esquecer o amparo da sua dor E cheguei a esquecer o amparo da sua dor MÚSICA Compreendo-se que o poder me afastou Humilhava arrependido e não pensou agotado E logo foi acolhido, mais feliz e limitado E logo foi acolhido, mais feliz e limitado O Senhor tudo perdoa, como se tudo esquecesse E até o atrasou o seu abraço oferece E até o atrasou o seu abraço oferece MÚSICA 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 Obrigado.